Item 28, processo 48.500, 16.14.2012, 46. Pedido de reconsideração interposto pela CMIG Distribuição, CMIGD, em face do despacho 3.620 de 2012, mediante o qual se deu provimento parcial ao pedido de reclassificação do âmbito de acesso de distribuição para a rede básica do consumidor Votorantim Metais Zinco SA, unidade 3 Marias, e se aplicou de forma provisória a metodologia de definição da tarifa de uso do sistema de distribuição aplicável a unidades consumidoras conectadas diretamente em subestação de rede básica em instalações de propriedade de transmissor classificadas como demais instalações de transmissão. A DIT, diretor relator, doutor Julião Coelho. Contra o despacho 3.620 de 2012, mediante o qual se deu provimento parcial ao pedido de reclassificação do âmbito de acesso da Votorantim Metais Zinco, unidade 3 Marias, e se determinou a aplicação de forma provisória da metodologia de definição da TURG para unidades consumidoras conectadas diretamente em subestação de rede básica, A CEMIG formulou o pedido de reclassificação. Intimada, a Votorantim apresentou contra-razões. Consultada, a Procuradoria se manifestou com Tamarco, a partir do qual deve ser aplicada a nova tarifa da Votorantim. Caso seja negado o pedido de reclassificação formulado pela CEMIG, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 255 de 2013. O aspecto que foi examinado pela Procuradoria, essencialmente, é saber a partir de quando deve ser aplicada a nova tarifa da Votorantim. Os dois marcos que foram suscitados aqui, seria essencialmente a decisão no caso da RIMA, ou então a data do pedido pela Votorantim. A Procuradoria afastou esses dois marcos, entendendo que essa decisão da diretoria de terminar a aplicação de nova tarifa é uma decisão de caráter constitutivo, não de caráter declaratório. Então, dessa forma, não pode ser entendido como um marco a data do pedido ou a data da decisão da Votorantim. Por essa razão, entende a Procuradoria que a nova data, o marco deve ser a data da publicação da decisão da diretoria e, no entender da Procuradoria, seria a data da publicação da Resolução Homologatória 1387 de 2012. Aqui tem um primeiro analiso, o conhecimento do pedido de reconsideração da CEMIG. O despacho foi publicado em 23 de novembro de 2012. Em 28 de novembro de 2012, terceiro dia do prazo recursal, a CEMIG requeriu cópia do processo, que foi disponibilizado em 11 de dezembro de 2012, data em que o prazo recursal, que havia sido suspenso, voltou a fluir do quarto dia em diante. Nesse sentido, o termo final do prazo se deu em 17 de dezembro de 2012. Ocorre que a CEMIG apenas enviou o seu pedido de reconsideração via fax na noite do dia 17 de dezembro de 2012, depois do encerramento do horário de expediente da ANEL, pelo que a Secretaria-Geral apenas registrou seu recebimento na manhã de 18 de dezembro de 2012, motivo pelo qual o pedido é intempestível. Ressalta-se que não há, no caso concreto, vícios de ilegalidade que demandem a anulação de ofício do ato recorrido, o qual foi emitido por autoridade competente com respeito à ampla defesa ao contraditório e às demais condições estipuladas na Lei nº 9784, de 1999. Ademais, contrariamente ao que é alegado pela CEMIG, a determinação encerrada no despacho 3620 de 2012 para que fosse calculada a nova tarifa para votorantim, de acordo com a metodologia de cálculo proposta na audiência pública, foi devidamente fundamentada, consoante se extrai de seu voto condutor. Observa-se ainda que a decisão em questão não configura a fronte ao monopólio detido pela CEMIG sobre sua área de concessão, tal qual é alegado no pedido de reconsideração. Eis que, mediante a reclassificação de seu âmbito de acesso, a votorantim não passará a ser atendida por outra disputadora, mas apenas pagará tarifa compatível com sua efetiva modalidade de conexão via rede básica, e não por meio da utilização do sistema de distribuição. A vista da manutenção do despacho 3620, como foi precisar o marco a partir do qual será aplicada a nova tarifa da votorantim. Segundo a Procuradoria, tal marco não remonta à mudança de interpretação da diretoria a respeito do tema que se deu na deliberação do pedido de reclassificação do âmbito de acesso do consumo do RIMA, pois a decisão firmada no referido precedente abrange especificamente o caso concreto, não tem o condão de alcançar de forma geral todos os casos similares, e o despacho 4.919, de 2011, que consubstancia a nova interpretação, exige que agentes, na mesma situação da RIMA, formulem pedidos específicos, os quais serão analisados pela agência. Propõe à Procuradoria que se adote com o marco inicial a publicação da Resolução Malogatória 1387, de 9 de janeiro de 2013, a qual homologou provisoriamente a nova TUSD da votorantim. De fato, cabe reconhecer que, caso a diretoria tivesse o intuito de estender automaticamente a interpretação conferida ao caso RIMA a todos os consumidores em situação idêntica, não teria exigido a formulação de pedido autônomo. Ocorre que, como destacado pela própria Procuradoria, no voto condutor do caso RIMA, definiu-se que os consumidores conectados em substação da rede básica em barramento de 138KV tenham seus pedidos, quando for o caso, analisados pela ANEL, bem como que os demais casos devem esperar a nova regulamentação da matéria. Assim, em cumprimento ao que previsto pela diretoria, a votorantim formulou o pedido para que fosse analisado pela ANEL, análise essa que culminou no despacho 3620, de 2012, o qual determinou a aplicação, de forma provisória, da metodologia de definição da TURG para unidades consumidoras conectadas diretamente em substação de rede básica em instalações de propriedade de transmissora classificadas como DIT. Desta arte, o direito da votorantim ao pagamento da nova TURG foi constituído quando da prolação do despacho 3620, e não da edição da resolução homologatória 1387, de 2012, a qual meramente quantifica o valor da tarifa. Então, aqui, lá no caso RIMA, nós entendemos que deveria haver a mudança da classificação, ficou lá endereçado que casos semelhantes deveriam passar por pedido. Quando nós julgamos esse pedido, houve a confirmação do direito. A tarifa depois homologada, cuidou tão somente de viabilizar o exercício desse direito, razão pela qual eu estou propondo que a gente considere essa tarifa a partir desse momento. E aqui eu devo registrar que a consulta que fez a procuradoria não abrangia essa alternativa. A consulta abrange a alternativa de se contar desde o momento em que foi julgado o caso RIMA, ou então desde o momento em que nós tomamos a decisão sobre a resolução homologatória, em vez de ser a data da publicação, a data de efetivo julgamento. Não foi objeto da consulta essa questão de considerarmos o marco, a data em que nós reconhecemos o direito da votorantim, em conformidade com o precedente da RIMA. Nesse sentido, reputo-se mais adequado fixar como termo inicial para a aplicação da nova tarifa da votorantim a data de publicação do despacho 3620 de 2012, que se deu em 23 de novembro de 2012. Disposto e considerando que eu considero o processo em tela, voto por não conhecer do pedido de reconsideração formulado pela CMIGD contra o despacho 3620 de 2012, e determinar que se considere como marco inicial para a aplicação da nova tarifa da votorantim a data de publicação do despacho 3620 de 2012, de 23 de novembro de 2012. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Bem, voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por não conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CMIGD contra o despacho 3620 de 2012, e determinar que se considere como marco inicial para a aplicação da nova TUSD, da votorantim, a data de publicação do despacho 3620 de 2012, ou seja, 23 de novembro de 2012. Próximo item.